Vou trazer aqui. Então, quem é que vai fazer parte desta mesa? Nós temos a presença do Paulo César Rezende Cavalho Alvinho, Paulo Alvinho, Empreendedorismo e Inovação no Ministério de Ciências e Tecnologia e Inovação, a Uda Oliveira Guesbrecht, que é do SEBRAE Inovação Nacional, o Judo César Félix, do ILAB, e vamos ter como moderador José Augusto Pinto de Abreu, que é membro da Academia Brasileira da Qualidade. Vamos introduzir gradualmente cada um deles. Primeiramente, a honra de ter aqui conosco o Paulo Alvinho. Bom dia, Paulo. Como vai? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Eu quero agradecer. Estou em trás. Eu estou exatamente na reitoria da Universidade Federal de Pernambuco, acompanhando os colegas da FINEP, numa reunião de trabalho, mas eu não poderia deixar de atender essa demanda de vocês. E é um prazer para a gente. A gente brinca, a gente está nesse negócio da qualidade há décadas, e é cada vez mais relevante a gente discutir essa questão da qualidade. Certo. Vamos chamar aqui, por enquanto, a gente daqui a pouco volta com o Paulo Alvinho, a Uda Guesbrecht, do SEBRAE Inovação Nacional. Prazer ter aqui conosco você, Uda, que foi eleita também recentemente, membro da Academia Brasileira da Qualidade. O seu microfone está desativado, Uda. Agora sim. Bom dia, é um prazer estar aqui também com vocês, e ter me tornado uma acadêmica, né? Parabéns. Estamos aí pra gente bate-papo hoje. Seja bem-vindo à Academia. Temos aqui também a presença do Júlio Félix, do ILAB. Bom dia, Júlio, como vai? Tudo bem? Bom dia, Haroldo. Quanto tempo. É verdade, viu, Júlio? Desde os nossos primórdios da normalização na área de meio ambiente. Isso. Paulo Alvinho, também. Muito bom a gente reencontrar os amigos. Daqui a pouco a gente vai falar com o Júlio. Vamos introduzir o nosso moderador, o Patrício. José Augusto Abreu Pinto, também acadêmico. Muito prazer, viu, José Augusto, saber que você é que está aqui no Brasil conosco. Bom dia a todos. Bom dia, Haroldo. Bom dia aos colegas e amigos. Paulo Alvinho, Uda e Júlio Félix. E obrigado pela oportunidade e teu privilégio de ajudar na realização dessa mesa. E, de fato, estou aqui no Brasil. É a minha segunda casa. E, na verdade, eu me defino como um luso brasileiro. Ok. A partir de agora, por favor, Augusto, conduza aí a nossa mesa, por favor. Ok. Obrigado. Bom dia, então, a todo mundo que está assistindo a mais esse evento anual da Academia Brasileira da Qualidade. É o nosso evento anual, com o qual nós costumamos comemorar a semana. Mundial da Qualidade, dessa vez remota, como foi no ano passado, com vários temas bastante inspiradores. Em particular, este da nossa mesa, que é o tema da inovação. E é uma palavra hoje que é quase que um magneto e perpassa todas as conversas sérias sobre competitividade, qualidade, ambiente, etc. E, sem sombra de dúvida, é um imperativo de competitividade para as empresas e está, por exemplo, muito associada a conceitos como sustentabilidade, digitalização, mas não só. Esse é um grande desafio para o país e acho que vamos ter a oportunidade de conversar aqui, trocar algumas ideias muito interessantes e visões muito enriquecedoras. Sem me alongar, porque o tempo é curto e as pessoas que têm para falar têm coisas mais interessantes do que eu, e eu gostaria, então, de convidar o seu secretário, Paulo, para fazer a sua intervenção. Paulo, por favor. Acho que justamente agora ele saiu do ar. Será? Haroldo? Você pode ver se ele está nos... Ótimo. Paulo, por favor. Está acertando? Sim, 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 sim. Perfeito. Primeiro, quero mais uma vez agradecer o convite. Eu acho que discutir a questão da inovação no ambiente de qualidade se torna estratégico, tá? E por várias razões. Primeiro, porque todo esforço de melhoria contínua vai e tem existido cada vez mais capacidade inovativa, seja de empresas e organizações. Mas, principalmente, a capacidade das pessoas de construir soluções novas. Então, lá atrás, quando a gente começava a trabalhar com os conceitos de qualidade, a gente não pensava em inovação. Hoje, quando a gente quer fazer diferença na área de qualidade, é fundamental toda a base de inovação para a gente avançar nos processos. E quando a gente ainda, além das questões de qualidade, incorpora os esforços de ganhos de produtividade, se torna fundamental incorporarmos os conceitos de transformação digital, onde, cada vez mais, as questões de inovação são fundamentais. Não só para medir, e aí estamos falando toda a estratégia de IoT para acelerar e garantir qualidade e sustentabilidade, mas, principalmente, dar segurança ao consumidor, dar segurança às organizações, porque o que está sendo feito segue rigidamente os preceitos de qualidade. Então, hoje, quando a gente vive um ambiente de aceleração de transformação digital, de aceleração de inovação, se torna estratégico essa união, dando suporte a todo o corpo de qualidade. E qualidade é uma forma simples de a gente mensurar o resultado que está sendo entregue por empresas, organizações, por meio de produtos e serviços à sociedade. Então, é dentro dessa linha que a gente vem com muita oportunidade e essa discussão aqui, nesse momento, da interação em qualidade e inovação. A gente vem avançando na construção de marcos legais para que as empresas, que são efetivamente quem inovam, possam cada vez mais incorporar nas suas linhas de produção, nas suas processos, nas suas capacidades produtivas, quando surge para mitigar o risco da inovação. E isso, de uma forma indireta, vai acabar transbordando em benefício do esforço de qualidade. A gente brinca, que tem amigos que são contemporâneos do IPBTP, todos aqueles movimentos lá de trás, quando a gente começou a falar de qualidade nesse país. Mas hoje, qualidade que passou a ser básica, precisa ser complementado, principalmente com ações de ciência, tecnologia e inovação, cada vez mais incorporação de conhecimento na área digital e principalmente o esforço de capacitação laboratorial, que não deve ser abandonado nunca. Cada vez mais, a gente tem que garantir para o cidadão, para o consumidor, o cumprimento dos preceitos básicos de qualidade. Então, inicialmente, eram essas comentários que eu queria apresentar para a gente começar a conversar. Esse é um tema que, tanto o Uda como o Júlio, sabem como a gente abraça com carinho essa temática e é algo que a gente precisa fazer. Além disso, e aí me permite a última consideração que eu queria fazer, é a questão da gente avançar nos normativos. E aí eu estou falando de normalização, regulação, fundamental para dar suporte legal ao cidadão, ao consumidor, para que a gente tenha isso como prática e boa para a gente que a gente tem a via da sociedade. Antes de passar para a Uda, eu queria encorajá-lo para que falasse sobre a política nacional de inovação que foi recentemente desenvolvida pelo Ministério e as estratégias, o desdobramento estratégico sobre isso, que eu acho que é uma oportunidade singular ter justamente o que o secretário e esse passo tão importante e tão definidor que eu acho que ninguém é melhor do que você para fazer isso. Eu acho que esse é mais um condimento essencial dessa discussão. Tá, obrigado, Zé. Eu queria ressaltar algumas coisas. Primeiro que esse é um processo contínuo. A gente tem avançado muito no país e isso é importante a gente registrar a linha do tempo. O investimento de ciência e tecnologia no país é um investimento de sete décadas que permitiu que a gente tivesse uma massa crítica muito significativa. Nesse momento eu estou numa dessas estruturas fundamentais, eu estou na Universidade Federal de Pernambuco, ou seja, a gente fortaleceu não só o contingente de pesquisadores, mestres, doutores, a gente fortaleceu as infraestruturas de laboratório, temos muito ainda que fazer? Temos, mas a gente precisa começar a fazer escolhas. E é nesse contexto que em 2019 nós fomos provocados pelos órgãos de controle para a construção da política de inovação. Nós tínhamos o marco legal de ciência, tecnologia e inovação, nós tínhamos algumas, nós tínhamos uma estratégia nacional de ciência, tecnologia e inovação, mas nós ainda não tínhamos uma política e aí havia um questionamento dos órgãos do controle referente à necessidade de se ter uma política, a necessidade de se ter estratégias temporais e principalmente mecanismos de governança e acompanhamento e avaliação. Foi assim que em 2020 a gente, depois de uma construção que passou por consulta pública, por uma ampla conversa com todos os atores do ecossistema de inovação que foi publicada a política de inovação que esse ano foi destobrada nas estratégias de inovação, onde alguns eixos são fundamentais. E eu queria explorar mais a questão dos eixos da estratégia. O primeiro é capital humano. Nós precisamos cada vez mais quando se pensa em inovação, quando se pensa em qualidade, quando se pensa em transformação digital, recursos humanos qualificados. não só formados para atividades de pesquisa e desenvolvimento, mas principalmente para incorporar esses profissionais na atividade empresarial. E aí eu faço um destaque, a UDA depois pode explorar o programa Catalisa que o Sebrae lançou esse ano, que visa exatamente colocar o pesquisador como empreendedor, mas a gente tem uma retomada do programa RAI, que a gente terminou ontem uma chamada, ou seja, isso faz a diferença de vários países que tem no âmbito da OCDE bom desempenho na inovação, que é a presença de pesquisadores nas empresas e nós estamos trabalhando em parceria nesse esforço. Destaca o papel do Sebrae, destaca o papel do programa RAI conduzido pelos colegas do CNPq e outras construções que estamos tentando desmobilizar para mitigar e estimular que pesquisadores atuem nas empresas. Então, o capital humano é o grande desafio. O segundo é fortalecer a capacidade laboratorial e aqui tem uma interface importante. Serviços tecnológicos, pesquisa de ponta, laboratórios de referência, é algo que nós precisamos fortalecer para dar suporte à capacidade inovativa das empresas. Um braço importante é a questão do fomento e aí, quando se fala em fomento, é quando mobiliza os recursos públicos e privados para cada vez mais dar condições, não só para ampliar o investimento em pesquisa e desenvolvimento, não mais que isso, subsidiar e minimizar o risco financeiro da inovação para as empresas e aí estamos falando de bônus tecnológicos, nós estamos falando de subvenção econômica, um conjunto de mecanismos que contribuem e são praticados a nível internacional. O quarto ponto importante é a questão de acesso ao mercado e de serviços inovadores. Temos que construir aí toda uma estratégia de contas inovadoras, toda uma estratégia de apoio a esse processo que permita transformar conhecimento científico e tecnológico em nota fiscal e aí o papel do Estado, seja por encomenda tecnológica, seja por contas inovadoras, e aí nós avançamos no marco legal, avançamos na nova lei de administração, avançamos no marco das startups, todas são uma estratégia que torna cada vez mais fundamental para isso. O ponto fundamental é a proteção do conhecimento, e isso também é algo que a gente discutiu e hoje existe uma estratégia focada para o liderado para os colegas do âmbito do Ministério da Economia para esse ponto. E apoiar as empresas para o seu investimento eu sei que o meu tempo acabou, mas você me provoca... A gente volta quando for a sessão de perguntas, quase que você tem mais coisas para dizer e eu vou lhe perguntar também, pode ser? Então eu queria, se você me ter comido, passa a palavra para a Uda, você já levantou uma ótima bola para ela chutar, então a Uda tem 10 minutos e ao final, na fase das perguntas, acho que você terá a oportunidade de explorar os eixos ainda. Obrigado, Paulo. Uda, por favor. Liga o microfone. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Estou aqui, né, como SEBRAE e recentemente como acadêmica da Academia Brasileira de Qualidade, é uma satisfação, né, participar desse seminário, desse evento com essa pujança que está e vamos direto ao nosso tema, né, inovação e suas formas de gestão. A reflexão que eu trago aqui é a inovação que nós, enquanto país, precisamos gerar para realmente entregar bem-estar para a sociedade e para gerar prosperidade, né, para que a gente realmente tenha inovações que gerem desenvolvimento. A reflexão que eu faço parte disso, né, porque enquanto país nós temos um problema que nos instiga a inovar, né, inovar pra quê, né, para reduzir hoje o desemprego que nós temos de 14 milhões de desempregados, para fazer com que a gente mude essa situação de país em sétima posição em grau de desigualdade, né, e também para que a gente possa tirar essas pessoas, essa quantidade de pessoas que nós temos de 12,8% da população abaixo do nível de pobreza. Então, nós estamos falando em desenvolver inovações focadas em resolver problemas reais e inovações que possam ser interessadas a demandas de territórios, demandas das empresas, demandas das pessoas, né, então a gente está falando em gerar inovação para realmente melhorar, para trazer bem-estar para a sociedade e para desenvolvimento aqui do nosso país. isso faz toda a diferença. E para que a gente possa ter processos de inovação que gerem resultados focados nos nossos problemas de regiões e países, nós vamos precisar muito da qualidade, que é o link que a gente faz aqui da inovação com qualidade. Nós vamos precisar de planejamento, nós vamos precisar de execução rápida, né, de testar, de MVPs, né, de mínimo produto viável para que a gente possa depois ter ações de correção de rumo e poder às vezes até pivotar soluções, mas isso com rapidez. E nós não estamos falando nada menos do que PDCA, né, nós estamos fazendo um link aí com qualidade. Então, nós temos que ter processos de inovação com qualidade para que a gente possa realmente gerar resultados que justifiquem o investimento em inovação. E ainda, uma coisa que a gente traz, assim, muito hoje nas ações do SEBRAE enquanto agência de desenvolvimento é conseguir fazer com que o empreendedor, né, aquele potencial empreendedor que vai inovar, ele se apaixone pelo problema e não pela solução. Que ele seja capaz de apaixonar-se tanto pelo problema que ele vai resolver e ele age rapidamente, que ele é capaz de testar, que ele é capaz de ter resiliência para enfrentar a jornada da inovação que não é simples, que apresenta muitos riscos e que ele precisa ter todas essas características de atitude empreendedora para ter sucesso na inovação. E as ferramentas da qualidade, né, um toolkit completo de qualidade, elas são fundamentais para a gestão desse processo de inovação, para que a gente realmente consiga ter os resultados que a gente precisa, os problemas que a gente precisa resolver, né, e aí nós estamos falando de várias ferramentas de qualidade, ferramentas de brainstorm, de matriz de priorização de ideias, de hipóteses de valor, de matriz CSD, então a gente pode ter aí um largo toolkit da qualidade para fundamentar o processo de inovação. E como o Paulo Alvim já citou, o Sebrae lançou este ano o Catalisa ICT, na verdade é o programa Catalisa, que é um programa de inovação aberta, que tem as suas várias vertentes e uma delas é o Catalisa ICT, e nós fizemos uma seleção de pesquisas com potencial de inovação e esses pesquisadores selecionados dessas mil pesquisas participaram de uma capacitação da jornada do empreendedor. E o que nós abordamos nessa jornada? Primeiro, a atitude empreendedora, né, trabalhamos com esses pesquisadores a atitude empreendedora, que é fundamental para o inovador, né, depois a questão de identificar o problema, né, ferramentas para se delinear o problema. Em seguida, projetar soluções e aí gerar um plano de inovação. Nós acreditamos que a inovação, ela realmente, ela vai gerar resultados positivos se houver por trás desse processo um plano de inovação bem elaborado. O plano de inovação é fundamental. Então, nós estamos falando aí de ferramentas. Por quê? O inovador, ele vai ter que navegar nessa jornada de inovação e interagir nesse processo de inovação aberto com todo o ecossistema de inovação brasileiro, que é pujante. Nós temos aí as ICTs com seus laboratórios abertos, com seus núcleos de inovação tecnológicas, NITs, com as incubadoras, as aceleradoras, né, e nós temos nesse ambiente também grandes empresas dispostas a inovar e apresentar seus desafios e serem parceiras das pequenas empresas para inovar juntos, né, então a gente tem aí conectado muitas pequenas empresas e startups com os desafios de grandes empresas, então essas grandes empresas, elas são tracionadores da inovação, né, e por outro lado, o próprio governo, né, o setor público tem sido muito tracionador também de inovações quando faz parcerias com startups, com pequenas empresas, com grupos de pequenos negócios, às vezes tradicionais, né, para gerar inovações e ainda as conexões com os atores que vão aportar capital empreendedor nessas empresas, né, então, assim, essa interação que deve haver pelo potencial empreendedor nesse ambiente, nesse ecossistema de inovação é amplo e é o que a gente tem estimulado por meio do Catalyza. Para quem não conhece o Catalyza, vocês podem acessar sebrae.com.br barra Catalyza e conhecer todo o programa que prioriza compartilhamento de conhecimento, abordagem descentralizada e colaborativa para gerar inovação. Essas interações são fundamentais. Fechar, a empresa fechar e tentar desenvolver inovações secretas hoje não faz mais sentido. Você tem, você precisa desse compartilhamento, você precisa de outras empresas, você precisa de desafios para poder cumprir essa jornada que não é simples. É por isso que nós temos estimulado cada vez mais que os empreendedores definam o seu plano de inovação para que tenham sucesso nessa jornada e não se percam. Porque a gente sabe que nessa jornada a gente tem vale da morte, a gente tem riscos que tem durante todo o tempo. e ainda rapidamente o meu tempo está esgotando mas eu gostaria de falar que as instituições as agências de desenvolvimento e que apoiam a inovação precisam também inovar. E nesse sentido recentemente o Sebrae aprovou a sua nova política de inovação para que a gente possa ter novos instrumentos para apoiar a inovação como já foi falado também pelo Paulo para que a gente possa fazer acordo de parcerias para a PDI para que a gente possa praticar subvenção econômica para que a gente possa fazer encomendas tecnológicas e para que a gente possa também apoiar com bolsas por meio de termos de outorga os pesquisadores e pessoas e empresários que possam contribuir nesse processo de inovação. E recentemente além dos agentes locais de inovação nós temos trabalhado com bolsas de inovação territorial que também é uma nova abordagem bem interessante para que a gente possa explorar aqui a inovação no território. É esse meu recado sei que já avancei meu tempo e estou à disposição para as perguntas. Você está sem sombra. Se é o gusto. Não estou não. Bom, acho que o Aron me ligou. Ok. Na realidade se impressionou foi o tempo do Júlio Félix mas acho que a gente vai conseguir recuperar isso. Júlio, por favor dez minutos das suas opiniões suas visões seus insights. Olá obrigado a academia pelo convite e em especial meu querido amigo o coração do José por também fortalecer isso e estar aqui dividindo conosco esse momento. Aqui só na verdade aqui eu só estou entre amigos de muitos anos e de enfrentamento da temática. tanto da gestão quanto da inovação. A UDA e eu tivemos no passado um trabalho grande de instituir junto com a Fundação Nacional da Qualidade o modelo de excelência de gestão para as ICPs que durou muitos anos com grande sucesso. Ao vir juntos tivemos grandes desafios do próprio Sebrae mas muito no ministério quando nós estávamos com a incumbência de fazer a transformação em ciência e tecnologia no país. Bom, passamos por tudo isso José além de todas as outras coisas estamos juntos na normalização um bom tempo em especial em inovação. Bom, eu pensei muito e até desenhei o que falar aqui mas no fundo no fundo à luz do que aconteceu até agora eu vou modificar completamente o que eu pretendia mencionar aqui e contar a história da empresa que eu trabalho hoje. Eu vim de uma de uma ICT centenária quase centenária e estou numa health tech que por sinal nasceu no ambiente de inovação da instituição que eu dirigia. bom a história começa assim dois estudantes de engenharia dois estudantes de engenharia da computação na PUC do Paraná resolvem hackear entre aspas os equipamentos de diagnóstico na área de saúde. Cada empresa que faz tomólogo faz R.X e etc. tem um software embutido ali e esse software é proprietário e ele não comunica-se com os demais equipamentos. Isso é um problema muito sério que ainda é até hoje de a gente compartilhar dados. Então, esses dois amigos de faculdade desenvolveram o seu primeiro negócio numa empresa que é essa que na época chamava-se High Technology e hoje é High Lab desenvolveu um software que fazia com que os equipamentos mesmo fechados conversavam em si. Esse foi, então, o primeiro empreendimento inovador desta dupla. Dessa experiência, dentro do mestrado e doutorado, eles passaram sair da área de software em saúde e a pós-graduação dele, mestrado e doutorado deles, foi a aplicação de tecnologia da informação software na área de saúde e começaram a criar equipamentos para democratizar o acesso à informação em saúde. Aí entraram numa área onde só tem multinacional. Tiveram sucesso, nesse empreendimento, nessa inovação e exportaram para até 15 países os equipamentos que eles forneciam. Bom, mas tem uma empresa internacional que é líder mundial no tema que é a Meditronic. Houve um acordo com a Meditronic e a Meditronic então hoje é quem na verdade disponibiliza esse equipamento no mercado. bom, nesse período essa semana completa 17 anos em 2017 quando aconteceu essa passagem para a Meditronic dos equipamentos criou-se o Laboratório High Level que é um laboratório de análise clínica remoto. E aí a gente entra num outro desafio da inovação disruptiva quando estamos falando de área setor econômico regulado é que a disrupção sempre está à frente da regulação e também da normalização. E aí começam as dores de estar inovando numa área regulamentada. Desde 2017 nós funcionamos a base de apoio do judiciário brasileiro para continuar fazendo o que nós fazemos que não está na regulamentação. Bom, novamente a terceira fase esses dois empreendedores e inovadores entraram no terceiro modelo do negócio como estou dizendo aqui. Inovaram então não só no produto e serviço mas no modelo de negócio. hoje essa equipe que era de 15 pessoas em 2017 hoje tem 500 pessoas trabalhando e só esse ano a gente já colocou no mercado se não colocar no mercado na inovação tiveram desenvolvimentos que estão no mercado três serviços novos nós não vendemos produtos a gente vende o serviço de análise clínica para diagnóstico clínico na área de saúde nós estamos hoje com um aparelhinho que cabe na mão na verdade são três equipamentos um cabe na mão um cabe em meia mão e outro cabe na metade da metade de uma mão e que está hoje em mais de 1.400 municípios do Brasil o cidadão o cidadão brasileiro está a menos de seis quilômetros 50% do cidadão brasileiro está a menos de seis quilômetros de um laboratório High Lab do mini laboratório High Lab então o que eu estou contando a história é que em inovação não tem momento ou você continua ou você não vai fazer o novo que é o Inovar então esse ano nós lançamos como eu disse vários serviços novos no mercado acabamos de lançar uma coisa importante na área de saúde é o exame mais importante na área de saúde que é o hemograma que normalmente leva um dia dois dias depende do laboratório nós fazemos um hemograma de dez minutos não é pelo tempo é a possibilidade de acesso que uma das maiores dificuldades nossas nessa área é acesso ao exame no país desenvolvido não gosto muito de usar esse termo mas acho que é válido a média de exames por cidadão é de 15 exames por ano a média brasileira são cinco veja o tamanho que é esse essa que está para a gente democratizar realmente o acesso a esse a esse mercado é mais um detalhe na área de saúde cada lançamento novo cada tecnologia nova os custos aumentam o acesso diminui o que nós estamos tentando fazer aí está uma outra inovação no modelo é fazer menos exames para mais pessoas então a nova tecnologia cada nova tecnologia que colocamos no mercado a gente diminui o custo para ter mais acesso então a nossa concepção ou a nossa percepção não é simplesmente inovar você precisa inovar pensando nas pessoas porque você precisa das pessoas o Alvin deixou muito claro aqui e muito bem colocado primeiro inovar requer gente um equipamento requer gente mas mais do que gente é gente qualificada tem tudo a ver com o que a Cláudia falou de manhã a Cosette falou um pouquinho antes a gente precisa de gente mas a gente precisa de gente com qualidade na educação mas principalmente capacitado para realmente resolver um problema uma dor da sociedade porque aí é que está a inovação é realmente aquele esforço que você faz ele traz coloca valor para a sociedade levando valor para a sociedade você também traz uma coisa importante para as empresas para elas continuar investindo que é resultado financeiro uma parte importante porque entre outras coisas a gente tem um compromisso de dar emprego e renda para as pessoas nesse país e a nossa inovação está num ponto que é único no mundo acabamos de entrar no seu país senhor José Augusto ou pelo menos o país de origem nós estamos lá já trabalhando recebemos um convite do governo britânico para apresentar a nossa nossa solução para a saúde para o modelo de saúde britânico e estamos com a consultoria nos colocando no mercado americano é isso que uma empresa que nasceu de duas pessoas dentro da universidade passou por uma incubadora passou por um parque tecnológico hoje estamos no parque tecnológico de software de Curitiba que é dentro da cidade industrial mas fornecendo 500 empregos que provavelmente até o início do ano que vem esse número ou até o final do ano que vem esse número dorme obrigado pela oportunidade estou aqui para ajudar a responder as perguntas espero que eu tenha transferido para vocês um pouco da experiência que a gente passou ah José se me permite um segundo e a gente acredita em normalização desde aquela época continuamos até hoje estamos juntos criamos juntos o comitê a comissão de estudos na ABNT para tratar de normalização em pesquisa e desenvolvimento e inovação muito mais amplo do que inovação e hoje estamos juntos também participando da normalização internacional via ISO desse tema e responsáveis que somos por introduzir no Brasil as normas internacionais sobre gestão da inovação esse é o nosso GUT e nós estamos juntos desenvolvendo essa questão no Brasil e no mundo agora você está sem som obrigado o nosso tempo ficou esgotadíssimo mas eu queria só fazer uma pequena pergunta pequena não grande pergunta no fundo mas eu pediria que vocês fossem muito breves na resposta que é uma tentativa de conectar essas coisas quando o senhor for sempre falar sobre inovação sempre se caem nas coisas mais na moda startups unicórnios coisas mas o grande desafio dos países não é esse ou não é só esse esses são sementes que puxam tendências o grande desafio é como fazer as outras empresas tornarem inovação sistemática o que se chama as grown-ups não as startups esse talvez é um dos papéis da normalização e eu queria uma reflexão muito rápida de vocês como transformar a inovação num hábito e não em algo que acontece por acaso uma coleção de orecas obrigado se vocês puderem dar um minuto para cada um eu ficaria felicíssimo obrigado Zé vou começar eu acho que foi colocado aqui bastante que a questão de inovação inovação é processo inovação é investir em pessoas e ambiente que permita capacidade inovativa nas empresas que no caso das grandes empresas que precisam precisamos ter processos estruturantes e o Uda falou um pouco nesse sentido se torna fundamental criar ambiência e condições para exercitar inovação aberta transformando essas empresas âncoras num grande ecossistema de inovação esse é o modelo com a visão de ganho coletivo de avanço coletivo e num processo permanente de interação de todos os atores do ecossistema é dessa forma que eu acredito que a gente consiga transformar e com isso amplia a capacidade inovativa de território de empresas e de países obrigado Uda agora o seu microfone cada hora com certeza esse conjunto de pequenos negócios e de grandes empresas que formam esse tecido empresarial brasileiro eles precisam inovar sistematicamente o papel das startups das 13 mil startups que temos hoje no país é muito importante mas nós precisamos também estimular que essas empresas instaladas possam inovar sistematicamente e para isso nós temos que trabalhar nosso ecossistema de inovação para que deem esse suporte continuamente e que as agências de desenvolvimento as agências de fomento também tenham mecanismos para contemplar para apoiar essas empresas é o que nós estamos fazendo por exemplo com o processo de inovação aberta por meio de bolsistas para conjunto de MPS identificar um problema para conjunto de micro e pequenas empresas para que possa esse problema possa ser estimulado a ser resolvido com inovações essa é uma das formas mas com certeza esse inovar continuamente vai exigir dessas empresas também atitude empreendedora foi citado pelo Júlio a questão de gente qualificada de pessoal qualificado com certeza isso é fundamental no processo de inovação mas também atitude empreendedora e muitas vezes nós temos que linkar esse conhecimento que às vezes não está dentro da empresa com a atitude empreendedora daquela pessoa que está à frente da empresa para conseguir inovar essa é a ideia Júlio meio minuto opa a Uda falou sobre o PDCA eu tive a oportunidade de conhecer essa ferramenta em ferramentas essa ferramenta quando estudei no Japão isso se faz muito tempo e eu sempre fui sou um apaixonado para o PDCA mudou uma coisa o P antigamente ele falava olha o japonês tem sucesso porque ele no P ele leva 80% do seu tempo e 20% depois é para a execução eu diria que esse momento não é mais possível do jeito que nós o ambiente que nós estamos o P continua importante mas ele é bem pequenininho e o D é muito grande bom em ferramentas ainda eu acredito em normalização e eu acho que estamos fazendo um grande papel no mundo no Brasil de dar às empresas mecanismo de sistematizar que é o que a Uda falou também nós precisamos sistematizar o processo de inovação nas empresas então essa é uma ferramenta a mais não é pequena é grande e eu acho que realmente é uma contribuição enorme da BNT para a sociedade brasileira de submeter as empresas e organizações de maneira geral uma ferramenta que vai ela não vai inovar por si só mas ali tem um conjunto não é uma norma é um conjunto de normas que possibilitará a organização do processo de inovação nas organizações público ou privado então acho é isso participe estou falando aqui para a sociedade participe porque quem não participa vai se submeter ao concorrente que participou grande abraço obrigado Júlio e obrigado a todos peço desculpas pelo tempo comprimido mais um pouco o Haroldo arranca-me os bigodes aí eu ficaria irreconhecível talvez perdesse até a minha identidade queria mais uma vez renovar os agradecimentos a todos vocês pela vossa participação acho que esse mês de redonda foi muito interessante e devolvo a palavra ao Haroldo e peço desculpas por termos passado alguns minutos do tempo agora Obrigado.